Representantes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hushong, na China, estiveram aqui na Unisanta para falar da parceria entre as duas universidades. O encontro Geração de Energia e Mitigação da Poluição, Cooperação Brasil e China, Avanços e Oportunidades, apresentou aos alunos e professores do Mestrado de Engenharia Mecânica os trabalhos da China com relação à geração de energia. Os estrangeiros vieram à universidade por intermédio do professor doutor Carlos Teófilo Salinas. Ele iniciou a pesquisa sobre a geração de energia por meio da biomassa. Mas o que é a biomassa? Biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Essa variedade de recursos renováveis é utilizado na produção de energia. Aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, o projeto iniciou em 2014 na Unicamp, mas agora a Unisanta dará continuidade. As medições mais importantes vão ser feitas agora. O projeto já está mais maduro e os resultados mais interessantes vão sair agora. A pesquisa não foi o único tema abordado. Os chineses também vieram apresentar as oportunidades de colaboração da China com pesquisas estrangeiras. Uma das formas de financiamento da pesquisa do governo chinês é através da doação de equipamentos. Então, o pesquisador propõe seu projeto de pesquisa, é submetido ao crivo do governo e das fundações educacionais chinesas. Após essa aprovação, eles fazem a doação dos equipamentos para que o pesquisador responsável pelo projeto possa vir desenvolver nas indústrias ou nas faculdades, nas instituições de ensino superior, desenvolver suas pesquisas. E após o prazo de projeto, que pode variar de dois a quatro anos, esses equipamentos são doados ao pesquisador. De contrapartida, o pesquisador não recebe uma bolsa, porém, ele desenvolve toda a pesquisa por meios próprios aqui no Brasil, juntamente com esses equipamentos, que geralmente são muito onerosos. E a FAPESP, ela auxilia, no caso, a manutenção em solo brasileiro. O Centro de Pesquisa Conjunta contará com a cooperação entre Brasil e China, que será de grande importância para a inovação de tecnologia de energia limpa.